Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aí eu vou estar mostrando aí como tá retirando e instalando aí o sensor de detonação Então pra você aí que tem palio, siena, estrada, motor fire aí, eu vou estar mostrando aí como retirar e instalar aí o sensor de detonação, certo? Aqui é um palio Fire Economy, certo? 1.0 e o sensor de detonação aqui pessoal, ele fica aqui no bloco do motor aqui ó, na parte de trás aqui, certo? Então pra gente tá retirando aqui, eu vou levantar aqui o carro, certo? E vou por baixo, ok? Tô aqui ó, debaixo do carro, aqui o coletor de admissão aqui ó, e o sensor de detonação ali ó, certo? Aí o sensor de detonação ó, então é esse aí que a gente vai tirar ó, ele fica bem aqui ó, aqui o motor de arranque, certo? E o sensor de detonação ali em cima, então ele fica bem escondido aí, certo? A gente vai usar uma chave aí 13 pra tá retirando ele, ok? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o chicote dele, certo? Para retirar aqui, você aperta essa travinha aqui. Essa travinha aqui, é só apertar ela e puxar que ele sai, ok? Uma travinha aqui, certo? Bom, galera, esse aqui é o sensor de detonação, se eu consigo mostrar ele direitinho aqui, certo? Aí a numeração aí para quem quiser, ok? Esse aqui é o original, tá? Bom, galera, agora a gente vai estar instalando aqui o sensor de detonação, tá? Você tirou ele, fez aquela manutenção ou você fez a troca aí, vai trocar ele, certo? Agora a gente vai colocar lá, a gente vai colocar ele, ok? Vamos dar um aperto aqui, o parafuso dele aqui é 25 N de aperto. Primeiro você vai encaixar lá no conector elétrico e depois a gente faz o aperto aqui, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, aí finalizado, ó, sensor aí instalado, tá? Turquiado aí, tá? 25 N, ok? Tudo ok aí, ó, certo? Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado aí dessa dica. Gostou? Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma